O assunto de hoje é a história natural da doença, mas antes de falarmos sobre a história natural da doença, o que é, qual é o conceito, como ela trabalha, vamos entender um pouquinho o que é doença e o que é saúde. Os conceitos de doença e saúde não são definidos até hoje, mas com o passar dos anos foram tendo vários outros conceitos, então foi evoluindo o conceito principalmente da doença. Então, vamos olhar aqui comigo no slide. A doença, começar por ela. A doença, no primeiro momento, ela foi associada à magia, ou seja, uma pessoa, ela ficava doente se ela fizesse alguma coisa ruim. Se ela fosse uma pessoa ruim, ela ficaria doente. E se ela fosse uma pessoa boa, uma pessoa boa, ela seria uma pessoa sadia. Por quê? Se ela foi uma pessoa ruim ou fez alguma coisa muito ruim, os deuses, eles iriam castigar essa pessoa e o castigo seria a doença. Depois dessa magia, veio uma outra uma outra concepção de doença. Então, por muitos anos, acreditou que a doença tinha a ver com magia, ou com um cósmico, com espiritualidade. Depois disso, ó, magia, primeira coisa. Depois, veio a teoria, teoria dos miasmas. O que que era isso? Era a ideia de que a pessoa ficava doente quando ela inalava algum um cheiro ruim? Um cheiro que vinha dos esgotos, de pântanos, ou até mesmo de decomposição de corpos, seja corpos humanos ou de animais. Então, nós já vimos aqui dois conceitos de saúde, de doença. depois dessa teoria dos miasmas, veio Hipócrates, lá em 400 anos, 400 anos antes de Cristo. E ele falou que, na verdade, a saúde ou a doença, ela estava relacionada ao equilíbrio, há um equilíbrio entre o corpo, a mente e o meio ambiente. Então, se a pessoa estava saudável, ela estava equilibrada nesses três aspectos. E se ela estava doente, algum desses aspectos estava em desequilíbrio. Ou seja, ele disse que o meio ambiente, ele vai influenciar muito a saúde das pessoas. Então, essa era a ideia de Hipócrates. Depois, veio uma pessoa chamada René Descartes, e ele fez uma associação muito interessante com o corpo humano. Ele fez o quê? Ele associou o corpo humano a uma máquina. Ou seja, o corpo humano era formado por peças, por várias peças. E quando uma dessas peças estragava ou dava defeito, era a pessoa ficando doente. E se não tinha mais conserto essa peça, a pessoa morria. Seria a morte. Então, nós vimos que a doença, ela começou com uma concepção de magia e passou até essa questão aqui de equilíbrio de Hipócrates, que é um equilíbrio entre o corpo, a mente e o meio ambiente. Depois, lá no século XVIII, veio a ideia de que a doença, ela era transmitida por micro-organismos. Então, vamos aqui comigo entender um pouquinho sobre esses conceitos. Primeiramente, então, a doença, ela foi associada à magia, um castigo dos deuses. Depois veio a teoria dos miasmas, que era a inalação de odores, de cheiros ruins. Depois veio Hipócrates, lá em 400 anos antes de Cristo, e disse que, na verdade, a saúde era um equilíbrio entre o corpo, a mente e o meio ambiente. E também falou que o meio ambiente que o ser humano estava vivendo, que ele convivia, influenciava muito na sua saúde e na sua doença. Depois veio René Descartes, que ele falou o quê? Ele falou que o corpo humano era como se fosse uma máquina. Igual um carro, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira, são máquinas que possuem várias peças. E todas as peças, elas funcionam em equilíbrio. Uma depende da outra. Nenhuma está isolada da outra. Então, sempre uma vai influenciar a outra. E quando uma peça era quebrada, estragada, o que acontecia era a pessoa ficar doente. E se a peça não tinha mais conserto, era como se a pessoa tivesse morrido. Depois, no século XVIII, veio a descoberta do micro-organismo. E aí começou a perceber que a pessoa ficava doente também por questões de contaminação por micro-organismo. Seja um vírus, uma bactéria, um protozoário. Qualquer coisa desse tipo, qualquer micro-organismo pode causar doença. Então, lá no século XVIII, teve essa noção, a descoberta dos micro-organismos. E por isso, a pessoa ficaria doente, porque ela foi contaminada por um desses micro-organismos. A partir daí, da década de 60, 70, começou a se perguntar. A doença, ela está ligada unicamente a fatores biológicos ou também a fatores sociais? Ou seja, será que a pessoa ficou doente somente quando ela tem contato com um micro-organismo etiológico ou patológico? Ou o meio em que ela vive, o meio ambiente, o saneamento básico, a moradia? Isso também influencia a saúde ou não? Então, é a partir disso que nós entramos na história natural da doença. Por quê? A história natural da doença, ela vai estudar todo o processo de saúde, todo o processo de doença, como que a pessoa adoece, quais são os mecanismos, o que acontece, quais são as manifestações, as reações do organismo e como que ela vai se propagar. Então, nós falamos bastante sobre doença. Mas e o conceito de saúde? O conceito de saúde, vamos olhar aqui na tela comigo. O conceito de saúde, ele está relacionado a um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções ou enfermidades. Esse conceito, ele é um conceito dado pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde falou que o quê? Que ser saudável não é somente a ausência de uma doença, mas é um estado de bem-estar físico, mental e social. Só que, se vamos reparar, é praticamente impossível uma pessoa ter todos esses estados de bem-estar físico, mental e social de uma vez só. Então, esse é o conceito mais utilizado para saúde, porém, muitos pesquisadores e muitos epidemiologistas discutem e discutem sobre realmente qual é o conceito de saúde e doença. Entrando na história natural da doença, onde acaba a saúde e onde inicia-se a doença? Essa é uma pergunta fundamental para a história natural da doença. Por quê? A história natural da doença, ela vai estudar o processo, o processo, saúde e doença. Então, por que nós usamos a palavra processo? Por que que é processo, saúde e doença? Porque ninguém sai de um estado de saúde e passa para o estado de doente de uma hora para a outra. Algumas doenças, elas são transmissíveis, ou seja, tem o agente infeccioso, o agente infeccioso, e tem o hospedeiro, que pode ser o homem. E aí, se esse agente infeccioso infecta o homem, ele fica doente. Pode ser de uma hora para a outra? Pode. Mas também tem outras doenças que são doenças que se acumulam com o tempo. Por exemplo, a diabetes é uma doença que ela pode tanto ser hereditária, genética, ou seja, a pessoa já nasce com um problema e já é diabético, ou ela vira diabética com o passar dos anos. Ou seja, as práticas, o que ela faz no seu dia a dia, durante anos e anos, vai influenciar na sua saúde e no futuro. Então, a história natural da doença, ela vai estudar todo esse processo. Algumas perguntinhas são muito importantes nesse caso aqui de estudo da história natural da doença. E quais são elas? A história natural da doença é uma ciência que tenta entender como que a saúde ou a doença acontece. Então, as perguntinhas que a saúde, que a história natural da doença faz, são basicamente essas. Uma doença, ela se resume... Se resume a quê? Ou seja... Vamos colocar aqui a dengue. A dengue, eu posso resumir a dengue de que forma? A ranceníase. Eu vou resumir ela a quê? O que eu posso dizer que é? Qual é o resumo dessas doenças? Outra perguntinha que a história natural da doença vai fazer é Como a doença iniciou? Qual foi o início da doença? O que ocasionou o início da doença? Como que ela evoluiu? Eu vou... Como que ela evoluiu? Outra perguntinha. Quais são as manifestações? Ou quais são as reações do organismo diante da enfermidade? E qual é o desfecho? Ou seja, qual é o final, o fim dessa doença? Como que ela vai terminar essa doença? Diferenças entre saúde coletiva e a clínica. Por que eu trouxe isso? Porque a epidemiologia, ela é uma área da saúde coletiva. E aí, eu quero trazer um pouquinho qual é a diferença da saúde coletiva para a clínica. Então, vamos aqui comigo que eu vou explicar. A saúde coletiva, ela trabalha conhecer a doença desde o seu início. Então, a saúde coletiva, ela vai buscar a gênesis da doença. Vai descobrir onde essa doença se iniciou. Como que ela se iniciou? A clínica, ou seja, a medicina, a enfermagem, ela trabalha já a doença se manifestando no ser humano. Então, você não vê um médico ou um enfermeiro perdendo tempo, entre aspas, pesquisando, estudando sobre a doença para descobrir como ela se iniciou ou onde ela se iniciou. Esses profissionais, eles têm a capacidade profissional de tratar a doença já se manifestando. Ou seja, quando a pessoa já está infectada. E aí, a partir dessa infecção, o médico vai saber o que vai fazer. Tipo, eu estou infectada com a dengue. Peguei dengue. Vou ao hospital. O médico sabe que eu estou com dengue. Conhece os sinais e os sintomas. Ele sabe qual é o tratamento que ele deve me dar para que essa doença ou amenize ou acabe de vez. Ou termine de vez. Ou seja, eu me livre dessa doença. Então, a saúde coletiva, ela cuida de conhecer a gênesis da história da doença. Conhecer onde essa doença iniciou, como que ela iniciou, para poder definir as medidas de prevenção. E a clínica, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele já trabalha a partir da infecção da doença para frente. Tá? Então, vamos voltar aqui comigo no slide. Vamos agora falar, ó, processo, saúde, doença. O que nós falamos, o processo, saúde, doença, nós usamos essa palavra de processo, porque para você sair de um estado de saúde e ir para um estado de doença, leva tempo. E existe um processo. Quando nós falamos de processo, a gente já imagina uma coisa que tem um longo caminho. Tipo, iniciou aqui e aí passou por todo um processo, passou por várias coisas até chegar no seu fim. Todo esse caminho aqui percorrido é o processo. Então, o que é o processo? É a infecção, como que se dá a infecção? Depois que a pessoa foi infectada, quais são os sinais? Sinais e os sintomas. E os sintomas? Depois do quadro infeccioso, a pessoa vai se recuperar? Ela vai ter sequelas ou ela vai morrer? Tudo isso é um processo. E depois que a pessoa, por exemplo, se recupera e ela volta para o estado de saúde, também é um processo, tanto para ir quanto para voltar. Então, nós falamos processo, saúde, doença, porque tratar de saúde e doença é um processo. Você não sai de saúde de uma pessoa saudável para uma pessoa doente de repente. É tudo um processo. E não se sabe, principalmente porque não se sabe onde que acaba a saúde e onde que começa a doença. Então, como eu vou definir onde que eu deixo de ser saudável e começo a ser doente? Ou onde eu deixo de ser doente e volto a ser saudável? Então, não tem como você definir isso. Você, por exemplo, você não deve saber se você está saudável ou não. Você pode até achar que você está saudável, mas pode ter alguma coisa no seu organismo que não está certo, que está infectado, que não está trabalhando direito. Alguma coisa que está errada, está desequilibrando, mas você não está sentindo nada. Mas não significa que você está saudável. Lembrando do conceito de saúde. Diz que é um bem-estar completo mental, físico e social. Então, se você, por exemplo, está passando por um estresse dentro de casa, ou estresse no local de trabalho, passando por pressão, está estressado, está preocupado, tudo isso são preocupações psicológicas, mentais, que vão afetar a sua saúde. Então, você pode não ter nenhuma doença infecciosa, pode não ter nenhuma doença crônica, mas só a sua preocupação, o seu estresse, sua preocupação mental, essa preocupação, o estresse, essas coisas na cabeça, já afetam a sua saúde. Você já não dorme direito, você já não come direito, você já não pratica atividade física, você fica sedentário, você fica todo molengo, ou seja, você não está saudável. Você já está passando para o processo de doente. Então, vamos aqui para o nosso próximo tópico. Período pré-patogênico. A história natural da doença é dividida em duas etapas. Ela é dividida em período pré-patogênico e período patogênico. Então, vou escrever aqui só para você saber. Para patogênico. Então, são essas duas fases, período pré-patogênico e período patogênico. Vamos primeiro falar do período pré-patogênico. O que é o período pré-patogênico? No período pré-patogênico, a pessoa, o indivíduo... Então, vou colocar a pessoa... A pessoa, ela não tem a doença. Não tem a doença. Não tem a doença. Mas, ela vive no meio com as pré-condições. Ou seja, ela pode não estar doente. Mas, no meio em que ela vive, o meio que ela vive, possui vários fatores, vários fatores determinantes que vão aumentar o risco da pessoa de adoecer. Ou seja, eu estou em um ambiente hospitalar. Eu estou aqui no hospital. Eu estou em um ambiente hospitalar. Nesse ambiente hospitalar, existe um risco muito maior, então, um risco maior de COVID. Por exemplo, de eu ser contaminado com COVID. O risco dentro do hospital é maior do que dentro da minha casa. Então, um médico, um enfermeiro, que ele está no hospital, apesar dele não estar doente, não ter sido contaminado pelo COVID, ele está dentro de um ambiente que possui as pré-condições para que ele possa adoecer. Então, mesmo que ele não esteja doente, não esteja contaminado, ele está em um ambiente em que existem as pré-condições ou os fatores determinantes que vão aumentar o risco de adoecer. Então, a fase pré-patogênica, ela é basicamente isso. Ela é uma fase que não existe a doença, mas existe a condição para que a pessoa fique doente. Por exemplo, trouxe algumas imagens aqui. Essa água aqui, ela pode ser uma pré-condição da pessoa adoecer. Pré-condição. Porque a água contaminada, se a pessoa ingerir uma água contaminada, ela vai ficar doente. várias são as doenças que são transmitidas pela água contaminada. Os alimentos, os alimentos mais contaminados no Brasil. A carne vermelha, ovo cru, alimentos como lasanha, estrogonofe, leite, sobremesas e até mesmo a água. Uma pessoa que ingere um alimento contaminado, ela também está sujeita a contrair doenças transmitidas por alimento. Então, as pessoas não ficam doentes somente por doenças infecciosas, como o COVID, por doenças não infecciosas, como o diabetes, mas elas também ficam doentes pela ingestão de água contaminada e alimento contaminado. Então, em qualquer ambiente que nós estamos, em qualquer lugar que nós estamos, nós estamos sempre com as nossas pré-condições de adoecer. Ah, e como que eu faço para não adoecer? Depende dos seus hábitos no cotidiano, seus hábitos alimentares, seu modo de viver e tudo mais. Mas nós sempre estamos expostos ao risco. tudo isso daqui é o risco de adoecer, que o risco é a probabilidade da pessoa ficar doente. Outro tipo de pré-condição, poluição. A poluição, isso é muito comum e a pessoa pode ter problemas, por exemplo, respiratórios. Então, cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que tem muita indústria, que tem muita indústria, a população, ela está exposta a um risco de adoecer. A pessoa pode não ter nenhum problema respiratório, mas ela possui o fator, ela possui o risco de se contaminar ou de adoecer. Outro exemplo aqui é a falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico. é outra pré-condição para a pessoa adoecer. Então, a pessoa que vive aqui, uma pessoa que vive nesse ambiente, apesar dela não estar doente, não ter, por exemplo, não ter dengue, não ter leptospirose, não ter nenhuma outra doença, não significa que ela não está exposta ao risco. Só dela morar nesse ambiente com lixo, com essa contaminação, com essa poluição, ela já está na fase pré-patogênica, ou seja, ela não está doente, mas ela está em um ambiente que tem todas as condições e todos os fatores que possam fazer com que ela adoeça. Outros exemplos, estresse. Esse aqui é o exemplo de estresse. Estresse é outro tipo de pré-condição e esse aqui é o desemprego. Por que isso tem a ver com a saúde? Porque na nossa lei, na lei 8080, que é a lei que vai regulamentar o sistema único de saúde, ele traz os fatores determinantes e condicionantes da saúde. E entre esses fatores determinantes e condicionantes da saúde tem o emprego. Então, quais são os fatores determinantes e condicionantes da saúde de acordo com a lei 8080? Saneamento básico, água, alimentação, moradia, emprego, lazer. Então, o desemprego é um fator que vai te causar a doença. Por quê? Olha aqui na imagenzinha. O rapaz está sentado no bancozinho, está com a caixinha aqui de que foi dispensado, perdeu o emprego e a cara dele de preocupação. tanto o estresse quanto o desemprego eles geram fatores psicológicos. Então, mexeu com o psicológico, mexeu com a saúde. Pode não ter nenhum sinal, nenhum sintoma. A pessoa pode não ter febre, a pessoa não tem febre, não tem dor de cabeça, não tem dor de barriga, não tem nenhum hematoma, não tem nada. Mas esse estresse, essa preocupação da pessoa causa um mal-estar. Lembrando que a saúde fala que é um bem-estar físico, lembra? Físico e mental, ou seja, a saúde mental ela importa muito quando nós estamos falando de saúde e doença. Então, esses aqui são outros tipos de pré-condições que nós estamos expostos, que nós estamos convivendo todos os dias. Todos esses fatores, lembrando, estão na fase pré-condição patogênica da história natural da doença. Agora, o período patogênico. O período patogênico é o período em que já existe doença, então a pessoa já está doente. Porém, dentro dessa fase pré-patogênica existe três subclasses ou três fases dentro desse período. A primeira fase é a fase pré-clínica. a segunda é a fase clínica e a última é a incapacidade residual. O que é essa fase pré-clínica? A pessoa já está doente, a pessoa já está doente, porém, é a fase silenciosa da doença. ou seja, o indivíduo, ele foi contaminado pelo vírus, pela bactéria, por qualquer um microorganismo patológico, porém, ele não tem nenhum sinal, nenhum sintoma. É a fase de incubação do vírus ou da bactéria. Por exemplo, o COVID, ele tem uma fase de incubação de quatro a cinco dias e pode se estender até quatorze dias. Então, a pessoa que fica contaminada, ela pode demorar até quatorze dias para começar a sentir os sintomas. Não significa que ela não está infectada, às vezes, ela está infectada, mas ela está na fase pré-clínica, ou seja, não possui nenhum sintoma. Essa é a fase silenciosa da doença. A fase clínica. A fase clínica começa a aparecer os primeiros sinais e sintomas. Então, aqui na fase clínica, já começam a aparecer os sinais e sintomas, tipo a febre, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de barriga, e vários outros sinais e sintomas, dependendo da doença. Então, a doença, quando ela está manifestando os sinais e os sintomas, é porque ela está na fase clínica. e a incapacidade residual seria o desfecho, seria como se fosse o desfecho da doença, ou seja, depois que a pessoa foi infectada, passou pelos sinais e sintomas, ela vai ter três desfechos. Ou ela vai morrer, ou ela vai ficar com sequelas, ou ela vai se recuperar. Nessa recuperação, dependendo do caso, a pessoa cria uma memória imunológica, que defende ela de futuras infecções. Então, essa é a história, a nossa aula sobre a história natural da doença. Bem resumida, bem prática, e espero que eu tenha ajudado vocês. tchau. 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 Tchau.